5 erros que todo tecladista não deve cometer. É sério, se você está cometendo um desses erros, você tem que parar agora, tá? Fique esperto, tá? No vídeo de hoje eu vou te falar sobre esses 5 erros. E se você é tecladista ou estudante de teclado, você precisa saber disso, tá? Lembrando que o quarto erro é o pior de todos. Então fica até o final para você acompanhar todos e não cometer nenhum desses erros mais, tá certo? E se você tem outras sugestões de outros assuntos que você quer ver aqui no canal, comenta aqui abaixo para mim saber, tá certo? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Então vamos lá, nessa aula eu quero te falar 5 erros que todo tecladista não deve cometer. Então presta bastante atenção, porque se você estiver cometendo algum desses 5 erros, você precisa parar agora, tá? E o quarto erro eu acredito que é o mais importante de todos, tá? É o principal, ao meu ver, que você não deve mesmo cometer. Então fica até o final para não perder nenhum dos 5, tá? Então vamos lá para o primeiro erro que você não deve cometer como um tecladista. Você não deve colar aqueles papeizinhos nas teclas, tá? Muita gente, principalmente quando está começando, para ficar mais fácil de identificar as notas, de encontrar as notas no teclado, acaba colando ali as notas nas teclas. E tem gente que faz pior ainda, né? Pega a canetinha e escreve aqui nas teclas. Então você não pode fazer isso, por quê? Isso vai fazer com que você nunca memorize, nunca aprenda. Na verdade, isso só faz atrapalhar, tá? Às vezes você pensa que está ajudando aí, mas pelo contrário, você está atrasando o seu aprendizado eficiente, tá? Porque o que você precisa fazer é realmente saber onde estão as notas. Você tem que saber que essa nota aqui é dó, que essa nota é sol, que essa daqui é dó sustenido, que essa aqui é ré, que essa aqui é si, que essa aqui é fá, de já saber memorizado, tá? Porque se toda vez você precisar olhar a referência aqui escrita, tá? E quando você for tocar em outro teclado, que não tem nada escrito, você não vai conseguir tocar. Então você precisa já começar desde o início, já memorizando aonde fica os posicionamentos. E para isso a gente utiliza a técnica, né? De utilizar as teclas pretas para poder identificar. Então sempre onde tem duas teclas pretas, você observa que tem intervalos de 2 e 3, sempre antes de duas teclas pretas nós temos a nota dó, certo? E aqui você encontra as outras para frente. Se aqui é dó, a outra é ré, mi, fá, sol, lá, si e assim por diante. Então o que geralmente eu ensino aos meus alunos? A você identificar todas as notas que vêm antes, que vêm depois e que vêm no meio de cada intervalo de teclas pretas. Então no de 2 eu estudo separado. Então antes de 2 é dó, no meio de 2 é ré, depois de 2 é mi. No de 3, mesma coisa. Antes de 3 é fá. Primeiro espacinho aqui tem 2 espaços, tá vendo? Primeiro espacinho de 3 é sol. No segundo espacinho de 3 teclas pretas é lá. E depois de 3 teclas pretas é se decora, memoriza sim e jamais cole os papeizinhos nas teclas, beleza? O segundo erro que todo tecladista não deve cometer é não corrigir a postura. Isso aqui também é muito importante. Tem gente que toca o teclado de qualquer forma ali, né? Não corrige a postura. Tem que tocar a coluna reta, as mãos, o seu braço tem que ficar num ângulo de pelo menos 90 graus, tá? E você tem que estar com o braço mais reto possível. Não deixar as mãos dobradas demais, nem espichadas demais assim. Tem que deixar algo que fique bem confortável, tá? E quanto mais o seu braço ficar retinho aqui, melhor do que você tocar com o teclado, às vezes baixo demais ou teclado alto demais. Jamais faça isso. Corrija imediatamente a postura porque isso vai prejudicar demais não só a sua execução como também a sua saúde aí. A sua mão, do seu braço aí vai começar a doer, vai ficar desconfortável. Tem gente que treina teclado e em poucos minutos ali que tá treinando já sente dor na mão, no pulso, no braço. E justamente por causa da postura. Então, corrija isso, tá? As mãos também. É muito importante você manter as mãos, os dedos, né? As mãos também na postura certa, na hora de tocar os acordes. Não deixar o dedo muito travado, muito duro assim, ó. Deixa tudo bem encaixadinho aqui, ó. Tudo bem certinho. As mãos como se estivesse segurando uma bolinha, né? Dessa forma assim, ó. Certo? E corrige, tá? Os dedos. Não deixa os dedos pro alto assim, né? De qualquer forma. Mantém os dedos no teclado, tudo certinho, tá? Com bastante calma. E corrige a postura da mão, do braço, da coluna. Tudo certinho pra você ter uma execução legal, tá bom? E o terceiro erro que você não deve cometer como um tecladista é justamente o ignorar os erros. Como assim ignorar os erros? Tá ali tirando uma música, treinando ali os acordes de uma música. Tá fazendo bonitinho, tirando um solo, alguma coisa. De repente você tá ali na execução e você simplesmente erra, né? E aí você passa por cima disso aí e continua. Não, já errei. Então vamos pra frente. Não, não faça isso. Volte ali onde você errou. Identifique onde foi o erro. Qual nota você apertou errado. O que você fez ali que não soou legal. E corrija esse erro antes de continuar, tá? Porque se você ignora ele, toda vez que você passar por ele, você vai errar e vai continuar seguindo. Você não pode fazer isso. Você tem que tirar certinho. Tem que tirar tempo. Estudar direitinho. Tá fazendo um solinho, né? Um detalhezinho. Se errar, volta de novo. Corrige. Fala, ó. Não faz isso aqui, ó. Ah, segue. Ignora. Não ignore, tá? Volte, tá? E corrija esse erro pra que você venha fazer uma execução certinha daquele solo, daquela música. Você tá tirando os acordes. Você tá fazendo a sequência dos acordes. Errou um acorde. Corrige ele, tá? Volta de novo. Repete quantas vezes precisar pra você tirar direitinho e não ter esse costume de toda vez que erra, passa por cima do erro e continua, tá bom? Então, essa é a terceira dica. Então, vamos lá pra quarta dica, que é a dica mais importante, ao meu ver, certo? E o erro é não seguir um método, tá? Você precisa ter um método pra você poder desenvolver de verdade como um tecladista. Não é estudar de tudo aí e achar que você vai conseguir fazer, tá? Você pode até pegar algumas coisas, mas se você não seguir um cronograma certinho de aulas, tudo certinho, você não vai ter um rendimento muito bom, tá? Você precisa seguir um passo a passo, um método. Você tem uma estrutura. O que estudar primeiro, quando estudar e qual a próxima etapa, qual o próximo passo. Não é sair estudando tudo de qualquer forma, não, entendeu? Tem pessoas que, às vezes, não tem condição de ter um professor particular, né? E um dia ele vai estar ali corrigindo, estar junto ali corrigindo os erros e tal. E por esse motivo, a dica seria você estar adquirindo um curso online, né? É melhor do que você ficar pegando aulas avulsas aí e tentar fazer alguma coisa. Você tem que ter uma estrutura, algo que funcione. Então, inclusive, eu tenho um curso de teclado completo, o curso de teclado sem limites, onde eu ensino, né, já desde o começo, como você estudar da forma correta para você ter resultado, não passar por transtornos, por erros aí, que depois, para consertar, às vezes, até dá muito trabalho, né? Então, é melhor você já estudar da forma certa. Então, seguir um método é muito importante, tá? E se você quiser conhecer o meu curso de teclado, ser meu aluno e estudar comigo, o link está aqui para você na descrição, tá bom? E vamos lá para o quinto erro que você, como tecladista, não pode cometer, tá? É não praticar devagar, certo? Esse erro é muito comum, tá? Para mim, que dou aula presencial também, eu já peguei muitos alunos que têm esse problema, esse erro aí, que eu meto demais esse erro. Eu sempre tenho que estar instruindo e dizendo, olha, você não pode fazer isso, porque você não vai ter rendimento, tá? As pessoas acreditam que quanto mais rápido você toca, principalmente os iniciantes, quanto mais rápido você executa algum solo, alguma coisa com velocidade, mais você toca bem, né? E isso é uma ilusão, porque você não, não importa você tocar rápido demais. Não importa, não adianta nada você tocar tudo. Se você está errando, né? Se você está executando ele, querendo pressa e ainda está errando nota. Então, o que você tem que fazer? Estudar devagar. Qualquer coisa que você for tirar, tudo bem lento, tá? E acredita no que eu estou te falando, é mais difícil você tocar algo bem devagar do que você tocar algo rápido. Como assim, professor? Não entendi. A nossa tendência é sempre querer acelerar tudo, tá? A nossa vida é corrida, tudo é rápido. Então, toda vez que você vai tocar alguma coisa, você quer já acelerar, né? E aí, entra muito o uso do metrônomo, né? Para o músico estudar, né? O metrônomo, para poder nivelar aquilo ali, ele seguir um certo padrão, para não sair acelerando tudo, né? Então, você começa tudo muito lento. Você vai fazer um exercício. Faz bem lentinho. Começa assim, ó. Quer fazer já? Rapidinho, não. Vai lentinho. Você quer mostrar a técnica, quer mostrar que domina, mas tem que começar lento. Você não pode fazer isso aqui, ó. Até porque não adianta nada você querer fazer rápido e não aprender direito. Então, é lentinho. Tudo que você for fazer, você vai praticar de forma lenta, tá? Então, se você for usar metrônomo, começa com um BPM bem baixo, ali 40, vai subindo para 45, vai subindo de 2 em 2 ou de 5 em 5. Nunca pule de 10 de uma vez ou 20 BPMs de uma vez e já para tentar querer fazer o negócio acelerado, tá? Então, é muito importante isso, certo? Tem várias outras dicas, inclusive, se vocês quiserem outra parte, tá? Desse vídeo, uma parte 2, sobre outros erros que um teclado não deve cometer, comenta aqui abaixo que eu quero saber, tá bom? Se você quer ser meu aluno, mais uma vez, eu te convido a conhecer o meu curso Teclado Sem Alimentos. O link está aqui para você na descrição. Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal. Se você não está inscrito, ativa o sininho de notificações e me segue no Instagram, arroba o maestro Alex Jr. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho